Fala galera do canal, bom galera hoje eu vim trazer pra você um jogo do Dragon Ball Bom galera o jogo está em 3, o jogo está pegando offline e ele é o tamanho menos 80 megabytes Eu acho uns 81 e 84, bom galera, vamos conferir aqui o jogo, Goku e a Puma, Goku enfrentando aqui o VG Bom galera hoje está deixando o link pra você baixar na descrição do vídeo, confira aí outros vídeos aí do canal Galera quer bater a meta hoje de 5 mil likes Meu personagem aqui é o Goku galera Galera na surra Mas eu peguei as manjas neste jogo Galera na surra 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 Bom galera, o jogo está complicado, ficou bom, da hora Parece que eu vou perder Não, parece que não Bom cara, o Vegeta perdeu Bom galera, vou deixar o link que deu aí na descrição do vídeo, pois tchau